E aí galera, chefe novamente na área, a gente vem com a quarta partida entre frente que China contra Brasil B, 2 a 1 para a equipe brasileira na última partida, vitória da equipe chinesa tentando a sua reação numa melhor de 7 games no mapa de Lani Nômade, toda a parte estratégica do jogador CL mais uma vez com chineses fazendo diferença na partida e também a parte final do Joffrey com Mayas definindo a conta para a forte equipe chinesa. Jogam no mapa de Beduins, agora o brasileiro Miguel de Chineses, Stark de Mayas, Fiege de Espanhóis e Dogão fechando de Persas. Joffrey vem com chineses, sobe de Geão de Espanhóis, CL vem de Mayas e Chin fechando de Persas na Copa das Nações. Rota final da repescagem, a equipe vencedora desse confronto vai para a grande final contra a equipe poderosa finlandesa que aguarda então a campeã, a equipe campeã da repescagem. Galera, vamos conferir aqui o fechamento e o posicionamento da equipe brasileira. O Brasil tem sobe de Geão bem ao lado ali do brasileiro Stark, aqui tem um detalhe importante na partida. Desse lado a gente encontra o Fiege, mais para baixo o Dogão. Lá na parte superior a gente encontra o brasileiro Miguel ao lado do Tim e na parte esquerda ao lado do Joffrey. Então a gente tem aqui também o jogador de Mayas CL. Galera, é um jogo perigoso, tem um brasileiro solto lá no meio e um chinês solto aqui para baixo. Ou seja, há alguma dificuldade, galera, na questão de posicionamento para as duas equipes. Numa melhor de 7, a equipe que vencer 4 leva o título da repescagem, então consegue disputar 6 mil dólares para o mês de outubro. Serão 4 equipes na Lan House, as finalistas da Liga de Prata e também da Liga de Ouro entre estas equipes. Vamos conferindo como que vai suceder, galera, o brasileiro Miguel na questão estratégica contra os seus adversários. Vai soltando Pop 13 para o mesmo ali na parte dos chineses. Continua fazendo toda a evolução econômica estratégica o brasileiro Miguel no quesito estratégico. Vai já soltando ali uma pausa a equipe brasileira, mais uma vez o Stark. Vamos analisar, galera, o Stark, se ele tem pedra aqui por perto, pode tentar fazer um ataque de torres para cima do Sobdijão. Tem que ter cuidado que a preferência de torres mais rápidas é para a equipe dos espanhóis, galera. Esse mapa, a equipe French Machine é uma equipe forte nesse estilo de mapa. Vamos analisar, galera, exatamente o que vai acontecer. Já começamos a conferir que agora, inclusive, temos aqui o jogador Chin com a civilização dos persas e aqui na parte superior, o Jofre, jogador dos chineses. Muita evolução. Maior pop, por enquanto, é para o brasileiro Miguel com um total de 20 contra seu adversário. Vamos conferindo tudo o que vai acontecer na parte de evolução, pessoal, no mapa chamado de Beduins. Vai ali o brasileiro buscando já a sua questão de Gold. O brasileiro Fiege que vai fechando muito parecido ali para fazer uma questão de Slinger. O brasileiro. E agora, aqui, aonde a gente vai cumprir, galera, o perigo. O brasileiro Stark vai ter que lidar contra o seu adversário que deve buscar fazer, galera, um ataque de torres contra o brasileiro na questão estratégica. Porque o brasileiro ali, Stark, tem que ter cuidado contra o jogador desses espanhóis em função dele já ter, inclusive, até maior pop o seu adversário. Já começa um view rush aqui perigoso entre os jogadores. A equipe lá, o CL, está muito bem instalado com o Maias. Está bem organizado ali o time chinês, pessoal. Complicada. Vai se memorando. Vai para o Daweige. Os jogadores ali já na parte estratégica. Vamos conferindo agora a movimentação para ali o brasileiro dos Maias. Tem que ter cuidado. O Fiege, galera, para a equipe brasileira. Vamos analisar aqui agora. O jogador brasileiro deveria ter feito aqui uma torre complementar. Já deu problema, pessoal. Vai um dos views ali caindo. O brasileiro Fiege vai tentando fazer um view fight para pegar o segundo view do seu adversário no mapa de Bedwins. Já foi dois views ali. E agora vai começar uma tower rush aqui dos dois jogadores. Olha ali o brasileiro brigando com aqueles views. Tentando a todo custo, pessoal, ter cuidado ali. O brasileiro micrando. Uma briga pesada para buscar os views dos espanhóis. Aqui um view rush pesado. O brasileiro ainda insiste. Perdeu um dos seus views. Tem que ter cuidado, galera. Agora com o Torres. O espanhol vai soltar a Torres, galera. Aqui agora para cima do jogador brasileiro. O brasileiro aqui, Miguel, tem que se defender. A equipe chinesa melhor instalada com o CL. Melhor instalada com o Joffrey. Todo murado ali, pessoal. Os jogadores adversários frente à equipe brasileira. B vai Fiege soltando já mais uma vez a questão de unidades ali para fazer cavalos. Ele vai fazer ali a questão, galera, de atacar o seu adversário. O team, galera. O team aqui agora vai sofrer o sling. Vai para a área Castelage, o brasileiro do agão, no mapa de Bedwins. Vai largar os cavalos, provavelmente, para buscar auxiliar ali o ponta. Chamada de sobe de jão. Pega Miguel Castelage com o sling do brasileiro chamado de Fiege, galera. Vai ter agora aqui neste setor quatro cavalos saindo. Vai fazendo defesa para ruxar, galera, o ponta ali agora chamado de team. Hora de tentar contra-atacar. O dogão deve trazer também ali os cavalos para a base do seu adversário. O jogador ali da civilização dos espanhóis. Castelage para o jogador CL dos maias. Vai soltar, logicamente, a questão de bumar a equipe chinesa. Vamos conferir aqui agora a proteção do chinês team. No quesito estratégico, tentando já lá o brasileiro pegar os views do seu adversário no departamento econômico. A gente vai conferindo ali agora a parte que eles vão fazer a indicação ali de ataque. O brasileiro de maias vai tentar, galera, soltar alguma torre na lateral contra o seu adversário. Boa jogada ali por parte do brasileiro. Deveria mais uma vez o brasileiro ter feito base. Ele não cuidou, galera. Ele vai muito exposto, facilitando a vida do sobe de região, galera. Dificultando ali a vida do brasileiro na torre. Mais uma vez deveria ter cuidado ali. Faltou o brasileiro ter um approaching. Vamos conferir agora na parte superior lá como é que vai, pessoal. Pressionando o team, o brasileiro Miguel, no quesito cavalos. Ele continua aqui fazendo o esquema de tentar buscar o ataque para cima da base do Joffrey. O brasileiro vai soltando uma pancada de coisas. Ele vai sendo eslingado. Tentando ali, pessoal, dificultar a vida da equipe chinesa. Para buscar views importantes no departamento estratégico. O brasileiro Miguel está desmontando dois jogadores chineses. Olha a ousadia do brasileiro, pessoal. Vai pegar muito view. O que interessa aqui são os views mesmo. Esse é o jogo do brasileiro. Pegar os views do seu adversário. O jogador, chamando ele de Joffrey, vai quebrando o centro do seu adversário. Vai quebrar aqui muita coisa, pessoal. Pegar os views ali, que é o que interessa para o jogador da civilização dos chineses. Bela jogada do Brasil, matando aqui muito forte o chinês chamado de Joffrey, galera. O Joffrey, ele fica praticamente sem centro. Se ele vai para a área imperial com a civilização dos maias. Ele foi eslingado muito pesado. Top 14 para o jogador chamado de Joffrey. Vamos analisar aqui agora os cavalos. Para buscar ali os maias do jogador CL. A equipe brasileira vai tentando invadir de todo o jeito a equipe chinesa no mapa de Beduines. Vamos analisando aqui agora o castelo. Mais um centro aqui para o jogador da civilização dos chineses. Tentando, galera. Agora vai ter os maias ali, os eagles, por parte da equipe chinesa, galera. O Brasil ali tentando soltar o que pode. Top 12 para o jogador da cor verde chamado de Joffrey. Ele perdeu ali todo o seu centro. As ânguas do brasileiro vão fazendo aqui o avanço no quesito estratégico. Já na outra ponta, o jogador sobe de gel com dificuldade. Dogão vai soltando o bumbum para buscar, como a gente confere aqui, os palagenos dos persas. Um jogo variado. O problema vai ser este setor aqui. Os eagles dos maias em massa. O brasileiro Stark pega a área imperial. Ele vai ser ruchado pesado, pessoal, pelo jogador chamado de CL. O CL tem feito várias partidas ali para desmontar os seus adversários. O team tem um total de pop 30. O jogador adversário chamado de Joffrey está instalado lá na base direita. Está com o mercado ali, pessoal, para fazer a parte do sling. O Brasil tem pelo menos três jogadores sob uma forte defesa. Mas o jogador exposto é o jogador chamado de Miguel. O Miguel vai sofrer agora ali o revés no quesito econômico estratégico. Vamos analisar. O brasileiro vai ter que soltar um castelo defensivo para ser ali aportado na sua defesa. Tem que ter cuidado aqui agora das passagens ali dos cavalos do Dogão. com dificuldade que tem um player de Elite Eagle, galera, já do time chinês no mapa B do Innes. A gente vai conferindo agora a instalação do jogador Stark ali todo o murado. Ele fez ali, pessoal, um círculo. Vai tentando isolar o jogador chamado de Sobdijão, o brasileiro da civilização dos maias. Vamos conferindo por enquanto o pop 18 para o Jofre. O Brasil, Dogão, tem 107 de pop. Vai para a era imperial buscar os paladinos. O brasileiro da cor amarela dos persas chamado de Dogão, galera. O Dogão agora entrando em cena com os cavalos para soltar os paladinos para confrontar aqueles Eagles do seu adversário, do jogador CL. A invasão aqui foi muito bem articulada. Vai soltando muita coisa que o brasileiro na base avançada tentando ali, pessoal, terminar todo custo aquele centro. Mas os Eagles não vão deixar ali no setor avançado para o brasileiro Miguel, galera. O brasileiro Miguel ainda dando dificuldade, fazendo toda a sua instalação de base. Cavalos que já vão subir e virar paladinos por parte do jogador Dogão. O jogador Tim está todo exposto aqui agora. Olha a base do Tim. O Tim tem uma base de um total de 36 views. O Jofre apenas 21. Os dois jogadores chineses têm um estado de limite máximo. Na parte superior, aqui central, a gente vai conferindo agora na parte superior os Eagles do jogador chamado CL. Vamos analisar, pessoal, tudo o que vai acontecendo no mapa de Beduins. O brasileiro CL agora sofrendo ataque forte do CL ali no quesito de ataque. O jogador Dogão tem que buscar logo os paladinos. O brasileiro Stark vai soltando por fora tudo o que pode. Sobe de geão, tem uma pop de 4x8, todo cercado. O time dos jogadores da China B, galera. O China, a frente de China sofrendo. Vamos analisar como é que funciona aqui agora a sequência. O Brasil vai murando com o Fiege. Eles vão tentar tirar todo o esquema de mapa da equipe chinesa para começar o departamento de rota de trade. O Brasil aqui não quer conversa, galera. Paladinos para arrancar do game o jogador chinês chamado de Sobe de Geão. Ele está praticamente ilhado o time chinês, galera. Não tem o que fazer. Os jogadores aqui brasileiros vão dominando todos os setores do time adversário no mapa chamado de Beduins. Paladinos agora para cima dos íngulos. 1, 7 e 2 de pop para o brasileiro Dogão. 27 para Sobe de Geão. Apenas 38 para a team. E também 24 para o team, galera. Ali para o jogador de Ofrey. Três players fazendo basicamente o sling para todo o time GG. Três a um para a equipe brasileira. Ficando uma vitória da grande final do torneio contra a frente de China. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, comentem, dêem o like e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri